Olá galera, está começando mais um Olhar com Sabrina e se você ainda não é um inscrito do meu canal aproveite, inscreva-se e vem comigo para vocês fazerem aí mais uma viagem incrível aqui por essas terrinhas de Minas Gerais que vocês sabem aí que eu amo e o meu dia começa agora, eu estou aqui na pousada das pedras que inclusive é uma pousada muito legal, várias pessoas famosas já hospedaram aqui alguns cantores, porque tem um evento que sempre acontece aqui na cidade então muitos cantores vêm, como Daniel, Sérgio Reis, Pato Fu, Jota Quest então a pousada é bem bacana, é simples, mas é gostosa, recomendo para vocês quando vierem entre Rios que é onde eu estou e vou mostrar tudo dessa cidade aqui para vocês se hospedarem aqui e desfrutar de tudo que tem aqui o que acontece? Eu acordei e o tempo está praticamente nublado, mas por sorte, como vocês podem ver o sol já está querendo abrir, então eu espero curtir bastante, porque claro, tem trilha, tem cachoeira como a paixão por Minas, que todo mundo sabe, então não poderia faltar as cachoeiras, as tão famosas cachoeiras mas que a Sabrina ama, e eu só estou assim, um pouquinho desesperada, porque gente, na hora que eu fui arrumar minha mala eu acabei esquecendo muitas coisas, roupas de trilha mesmo, então olha a listada da pessoa para fazer trilha com roupa normal, mas vamos lá, vai dar tudo certo, pelo menos o maiô, o biquíni eu não esqueci, então pelo menos isso daí vai salvar, mas fora isso, eu só trouxe a minha bota e o resto da roupa eu vou fazer com roupa normal, mas não recomendo vocês fazerem isso, tá? E é isso gente, vamos lá, curtir esse dia maravilhoso, espero que o sol abra bastante fique bem forte, bem calor, para eu curtir bastante a cachoeira principalmente, então vamos lá Gente, eu já estava me esquecendo de falar aí com vocês, que nessa pousada, que é onde eu estou é justamente onde vocês pegam o carimbo do passaporte aí, da estrada real E claro, mais um carimbo aí, meu passaporte, eu quero lotar esse passaporte de muitos carimbos, muitas cidades E é isso, não poderia deixar de falar com vocês, porque entre rios de Minas faz parte da estrada real Então eu vou tentar passar por outras cidades aqui, mas isso aí vai ser outros vlogs e é só mesmo para dar essa dica aí para vocês, para falar sobre o passaporte, né, porque eu não poderia deixar de falar Então gente, cheguei aqui na Cachoeira do Gordo Na verdade, ainda não cheguei na Cachoeira mesmo, eu estou aqui, ó, na estrada mesmo E antes de eu falar da Cachoeira, eu quero falar sobre a estrada Desde o centro até aqui, é totalmente sinalizado, então é super tranquila Mesmo que seja uma estrada de terra, é uma estrada de terra também muito boa Sério gente, não tem aquelas crateras e aqueles buracões não, dá para vir tranquilo, não precisa de ter 4x4, tá, que é tranquilo sim São 18km para vir aqui na Cachoeira do Gordo, né, saindo do centro ali da cidade Nesse mesmo caminho aqui tem a Cachoeira também dos Faleiros, que eu também vou passar por ela Mas o que que eu gosto de fazer? Mas aí é opcional, né, cada pessoa faz de uma forma Eu prefiro fazer o que? Eu venho sempre pelo caminho e pego a Cachoeira mais distante e depois eu venho voltando Entendeu? Então eu sempre faço assim, então eu vim direto para a Cachoeira do Gordo E aqui ó, vou mostrar para vocês, é por sorte e para a alegria da Sabrina, que é uma cachoeira Adivinha gente, não tem ninguém, ninguém, ninguém na Cachoeira Somente Sabrina, olha que maravilha E olha só, aqui eu vou passar para mostrar para vocês Que tem umas casinhas, que eu acredito que seja justamente para fazer churrasco Para as pessoas virem aqui no final de semana, alguma coisa desse tipo Mas ó, quem fizer churrasco, não esqueça de levar o lixinho, tá gente Independente do churrasco, independente do que for, tá Juntem o lixinho aí e levem para casa Aqui ó, tá vendo que eu mostrei para vocês? Ali também tem, ó Outra E aqui ó, eu já consigo sentir, né, já consigo escutar o barulhinho da cachoeira Eu vou levar vocês aqui ó Claro que eu vou subir mais, né, porque qual é a graça da gente não desfrutar Mas eles falam que é uma cachoeira boa para nada, assim Porque olha só, realmente, tá vendo aqui ó Areia, então dá para ficar tranquilo Eu não entrei nela ainda, porque eu cheguei agora Mas, olha só Tem algumas partes rasas aqui, olha Vou mostrar para vocês Tá vendo aqui ó Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem aí no vídeo Mas é bem rasinha aqui ó E aí A Sabrina tem que chegar um pouquinho mais perto, lógico Que eu vou mostrar para vocês Gente, ela não tem uma queda Muito grande não Ela é mais a ideia De ser como se fosse um escorregador, assim A água mesmo descendo sobre as pedras Mas é interessante do mesmo jeito aqui ó Vou seguir chegar pertinho para vocês verem Eu acho que o barulho vai ficar até ruim para me falar Aí ó E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto